Então vamos lá, página 134, Ciências Naturais, livro 7. Organização geral do corpo humano. Externamente, o corpo humano pode ser dividido em três partes principais, cabeça, tronco e membros. O tronco constitui o eixo central e é formado pela coluna vertebral, como mostra a imagem. A caixa torácica protege o coração e os pulmões. Na cabeça, o crânio protege o cérebro e outras estruturas responsáveis por coordenar os assuntos do corpo e contribuir com a percepção do ambiente ao redor. A coluna vertebral está articulada, a cabeça estende-se com todo o tronco, dando sustentação ao corpo. Nos membros inferiores, coxas, pernas e pés, exercem a função de locomoção. Nos membros superiores, braços, antebraços e mãos são importantes meios de contato e de relação do corpo com o ambiente. Representação esquemática do esqueleto humano, cores, fantasia sem escala. Os seres humanos, independentemente da região do mundo e que vivem de suas crenças e de seu costume, compartilham-se essa estrutura corporal, diferenciando-se uns dos outros variações individuais, como a cor da pele, a altura e a massa corporeal. É um recadinho para o Pietro na tela. Preste atenção na leitura, abençoado. Pronto, agora quem vai ler? Quem vai ler, levanta a mãozinha, a Izinha. Pronto, meu amor, é só a vez. Que maldade, professora. Ué, vocês não param de falar um minuto como que vai começar a aula. Aperta o botãozinho do mudo que é uma benção. Professora, sabe que eu sei fazer em livro? Eu sei fazer uma coisa. Que é assim, que é obrigado e assim de nada. Assim de nada? É, e assim é obrigado. Ah, legal. Botei. A senhora não me senti mais nada, não. Vamos lá. A pessoa não estava pensando que eu falei na minha mãe e eu quero ser psicóloga. E eu fiquei pensando depois, meu Deus, como que eu vou ser psicóloga? Se eu tenho problema, não vai ser eu que vou ser a psicóloga. Se eu sou a mulher, porque eu vou matar a mulher. Eu sou a mulher, porque eu sou a mulher, entendeu? Você não vai ser eu. Ah, psicóloga. Ele deu de um senhor, né? Não vai ser eu. E além disso, eu prontei uma mulher para a mulher. Eu fiquei pensando. A minha mãe sempre me falou que se o seu amigo jogar a ponte, você vai se jogar também. Mas eu fiquei pensando. Mas eu sou louca. Então, não dê pra paz pra mim. Porque eu seria o amigo que estava pulando da ponte. Não o amigo que vai pular junto da ponte. Além das leis, o desenvolvimento da tecnologia vem provendo melhor qualidade de vida. E essas pessoas, os protestos que substituem membros ausentes de um exemplo. Descredir avanço tecnológico. Algumas próteses podem ter fundação estética. Apenas substituindo a parte ausente do corpo. O funcional tem meio de um mesmo nível. E permite exceder função semelhante à da parte ausente. Ortopédico. Relativa à ortopédia, tratamento de problemas de locomoção. Diferentes tipos de próteses ortopédicas de membros inferiores. E há algumas modalidades possíveis para olímpiadas, como as corridas atletas, usam próteses ortopédicas. Estrutivas de alto fornecimento. Esse prótese para corredores tem um formato semelhante da letra G e são conhecidos como nomes. Estrutivas. Elas foram criadas na década de 1970 pelo escritor Estatuliteses. Que nome? Estou o nome do pai, estou o nome da mãe, estou o nome da tia, o sobrenome. O nome do nome dos nomes do nomes do jantar, o nome do jantar, o nome do jantar. Foi lá. Essa mistura toda que virou assim. Zan Filipe, que perdeu uma das pernas. A gente tem a ver que ele perdeu uma perna. A gente tem a ver alguma coisa? Não tem. Amor. Uma das pernas aos anos 20 anos. Esse tipo de prótese foi inspirado na estrutura dos membros posteriores dos geopardios. O que os geopardos têm a ver com a prótese? O que eles têm a ver, professora? Ele está explicando o meu amorzinho. Se acalme, se acalme. Era um animal correndo muito veloz. Então ele está roubando. Não, ele está copiando. Se inspirando. Então, nem da seguinte forma, cada passo dado pelo corredor, eles se contraem como uma mola. E quando retornar ao formato original, impulsiona o atleta. A prótese tipo lâmina de atleta paraolímpica do 5 de janeiro em 2016 durante a corrida de 100 metros. Não é isso? Prô, sabe o que eu faço quando eu estou brava? Eu tampo o nariz e falo, respira. Respira e solta. Porque eu não quero respirar, porque eu estou brava. Entendi. Então eu tampo o nariz e falo, respira e solta. Eu aconselho você a fazer assim também, porque eu sou a sua... Ai, eu vou embora. Certo. Então, gente, eu vou só fazer uma pausa aqui que eu vou explicar uma coisa para vocês. Ó. Então o nosso livro, ele está falando o tempo todo... Não, ninguém vai falar nada agora. Ô gente que fala, senão eu não consigo falar nunca. Ó, prestem atenção. Aqui, a cara do Gustavo. É eu fechar esse microfone, eu só vejo esse povo fazendo careta. Presta atenção. Gente, então o livro está falando o tempo todo para a gente de ética, cidadania, das diferenças tanto culturais quanto sociais e também físicas, né? Diferenças de pensamento. E aqui vai começar a falar da questão da diferença física também, mas da diferença física pela perda de membros. Certo? 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 E vai começar a falar das próteses. Então, do processo que a pessoa passa de perda de algum membro do corpo, como essas próteses são importantes, quanto elas custam, como elas foram pensadas, quem pensou, o processo até chegar nesse formato. Certo? Por quê, gente? Por exemplo, cada prótese dessa aqui é para um tipo de pessoa. Cada pessoa tem um tamanho, então a perna tem que ser do tamanho da perna da pessoa. Certo? Se a pessoa é baixinha, não pode ser uma prótese gigante. Tem que ser de acordo com o tamanho da perna da pessoa. O pezinho tem que ser do mesmo tamanho do pé da pessoa. Certo? Aqui, por que que tá falando do animalzinho? Aqui, estadunidense quer dizer lá dos Estados Unidos. Aqui, essa perna aqui foi pensada para os corredores. Então, já pensou? Você é uma pessoa que é uma atleta. Aconteceu um acidente com você e você quer continuar correndo. O que que eles pensaram? Poxa, minha vida vai parar, acabou minha vida, não vou fazer mais o que eu gosto. Pensaram exatamente em uma perna para a pessoa continuar correndo. Olha que legal. Essa perna aqui, gente, permite que a pessoa continue correndo. Não pode ser qualquer perna. Precisa que... Gente, presta atenção no que eu tô falando. Esquece a página. Vocês vão ler de qualquer jeito, tá bom? Quando chegar na página, o dono da página aí faz a leitura. Umas pessoas têm aí a amputação acima do joelho, tá vendo? Outras pessoas é na metade da perna e algumas pessoas têm a amputação só do pé. Outras pessoas lá em cima, perto do quadril. Isso pode acontecer no braço, só a mão, só um dedo. Abaixo do cotovelo, acima do cotovelo, próximo aqui ao ombro, certo? Cada caso é um caso. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. E aí, depois eu vou abrir o microfone para a gente conversar a respeito, tá bom? Aí vocês podem conversar a respeito. Porque senão vocês ficam com o assunto paralelo e aí a gente não chega a lugar nenhum. Esse ano, eu e a Mari, nós somos embaixadores do Teleton. Então, hoje, a gente veio aqui na ACD mostrar para vocês como é feita uma prótese. A ACD é uma associação sem fins lucrativos que cuida de pessoas com deficiência. Um dos principais trabalhos que eles fazem aqui é dar membros novos para as pessoas. Fazer próteses ortopédicas para as pessoas que perderam um braço, uma perna ou um pé. Quando a pessoa perde um membro, seja por um acidente ou até por má circulação, que é uma causa grande de amputação, eles me contaram aqui, ela vai ter que fazer uma cirurgia, que é para dar um acabamento naquele pedaço que ficou. Depois vai ter que passar por uma reabilitação física para se acostumar a viver com aquilo, para diminuir a dor e tudo mais. Então, ela vai estar apta a receber uma prótese. O primeiro passo vai ser chegar aqui e tirar todas as medidas. Saber o diâmetro, o comprimento, o peso da pessoa. E eles também têm que identificar onde estão os ossos, onde estão os tendões, onde estão os músculos, para saber como a prótese vai se encaixar na pessoa. Depois disso, já dá para tirar um negativo. É um gesso que vai em volta do membro que sobrou, para saber o formato exato de onde vai ser encaixada a prótese. É uma coisa muito parecida com o que é feito para fazer uma estátua ou até aquela clonagem de peças de xadrez que a gente fez aqui no Manual do Mundo. Agora a gente já tem aqui um negativo, que é como se fosse uma forma do membro da pessoa. Isso aqui é do formato que a prótese vai ficar no final, mas agora vai ter que fazer um positivo aqui dentro. Aquele negativo que a gente viu vai ser enchido com gesso. Esse aqui está esperando endurecer. Quando estiver pronto, essa capa de gesso que a gente viu sendo colocada na perna da pessoa, ela já pode ser arrancada e depois vai ser feito um acabamento aqui, levando em consideração as partes onde tem osso e as partes onde tem músculo. Onde tem osso, a prótese não pode pegar, senão vai machucar a pessoa. Esses preguinhos aqui servem para marcar onde está o osso da pessoa, porque aqui é onde a prótese não pode pegar, senão não vai conseguir usar. Então eles vão colocar um pouco mais de gesso, para isso aqui ficar um pouco mais inchado. Ao mesmo tempo aqui foi comido com uma lima, que é onde está o músculo da pessoa e aqui sim é que vai ser o apoio da prótese. O resultado final desse acabamento vai ser uma peça quase idêntica ao corpo da pessoa e é em cima desse positivo aqui que vai ser feito todo o trabalho. Primeiro eles vão colocar uma espuma, isso aqui é EVA, que serve para dar conforto. E em cima dela vai fibra de carbono com resina acrílica. Isso aqui é super resistente para aguentar o peso da pessoa. Se você ficou achando parecido com uma peça de Fórmula 1, não é coincidência não. É o mesmo material, tem que ser muito forte. O resultado final é esse, aqui a gente já consegue ver um pouquinho da fibra de carbono. E na ponta tem uma peça de metal, onde vão ser encaixadas as próximas peças. Isso aqui é o que vai preso no corpo da pessoa. Aqui eles também fazem essa peça usando plástico, usando polipropileno. Quando é assim, primeiro ele vai no forno. Quando está bem mole, é colocado em cima do gesso e aí é moldado a vácuo. No final ela vai ficar assim ó, saiu do forno transparente, está branca e o acabamento é bem lisinho. O material é um pouco mais duro do que você pode estar imaginando aí. E finalmente essa parte aqui, que eles chamam de socket, vai encontrar com essa, que corresponde ao pé e a perna da pessoa. Essa aqui é a parte mais cara da prótese, vem da Alemanha, pode ser feita aqui de aço inox, alumínio, até titânio. O pé já tem que ser do tamanho certo da pessoa e aqui é cortado de acordo com o comprimento da perna. Já deve ter imaginado o tranco que esse negócio vai aguentar né. Dependendo do nível de amputação da pessoa, a prótese pode ser fixa, como essa aqui, ou articulada, quando tem joelho. Nesse ponto, a prótese já pode ser testada pela primeira vez pela pessoa que vai usar. Eles tem que ver várias coisas, como se a pessoa está pisando certo, se a altura está certa e se ela está confortável. Vamos combinar, se isso aqui estiver machucando, estiver pegando em algum lugar, ela não vai conseguir usar por muito tempo. Ajustou, serviu, a peça vem para o acabamento. Tem três tipos de acabamento diferentes. O primeiro é a peça maciça, eles vão colocar um pouco de espuma e tal, e depois colocar uma resina acrílica por cima. A resina entra aqui líquida e depois é puxada por vácuo. Na hora que tira esse plástico, tudo vai ficar bem lisinho e a gente vai ter aqui um membro maciço. A segunda opção é fazer isso com espuma, aí vai ficar fofinho. É isso aqui. Então eles pegam uma espuma que vem em um cubo, em um trabalho bem artesanal para ficar ao máximo parecido com o corpo da pessoa, eles vão lixando até ter uma perna assim. Isso é legal para quem usa calça e aí quando bate um vento e tal, dá a impressão de que tem uma perna comum dentro, de que ela não é uma prótese. E o terceiro jeito que é o mais comum hoje em dia, o que as pessoas mais querem, é deixar direto no aço mesmo, talvez até por influência das Paralimpíadas. Depois de todo esse trabalho, essa aqui é uma prótese prontinha para entregar. Uma coisa que eu sempre quis saber e aprendi hoje é como é que se prende a prótese na perna ou no coto, que é aquela parte que sobrou. É o seguinte, a pessoa vai colocando o coto aqui dentro, o ar vai saindo por essa válvula até chegar a um ponto em que todo o ar saiu e quem prende a perna é o vácuo ou a pressão atmosférica. Uma prótese de adulto dura mais ou menos um ano, mesmo que ela seja resistente, a pessoa pode emagrecer, engordar e aí não vai encaixar mais direito. Mas a de criança dura muito menos e não é porque a criança vai fazer bagunça e vai excluir a prótese não, é porque a criança cresce e aí ela tem que trocar de prótese muito mais rápido. Então no final desse vídeo aqui eu não vou pedir joinha para você não. Vou pedir para você entrar no site da CD aí embaixo e se você conseguir, faz uma doação para o Teleton, que você vai ajudar esse trabalho muito bacana a continuar acontecendo. Dá para fazer doação a partir de 5 reais, então não pesa muito no bolso não. Valeu! Calma aí gente, tá meio travadinha, ela tá bem lentinha, mas eu já vou passar para vocês falarem, tá bom? Então sobre essas próteses, no valor total quanto é 1? Então gente, tem um outro vídeo que eu separei para vocês que fala dos valores e fala de um jovem que conseguiu desenvolver uma e eu acho legal da gente passar isso aqui para outras pessoas terem acesso, porque teve uma divulgação antes, mas eu acho legal a gente trazer porque outras pessoas vão assistir a nossa aula. Quem não tem dinheiro e está passando por isso, pode fazer em casa. Vocês vão ver que é bem legal a ideia que ele teve. Mas o preço, gente, é muito alto. 5 mil reais ou 25? É 3 sim. Eu pensei assim, Bruno, é 3 sims. Mas como a pessoa só tem 2, ela deve roubar um de alunos. Não entendi. É assim, em média de 5 mil para cima. Caraca! É muito caro. Por isso que eu nunca quero perder ninguém. Gente, não é uma escolha. Se fosse escolha, ninguém perderia nada, concordam? O professora, eu estava aqui pensando que quando ele disse sobre criança, eu pensei que ia falar Ah, porque a criança apronta muito. Ah, que a criança é isso. Ah, não. Ele falou por causa... É verdade, porque vai crescendo. Vai engordando, né? Engorda, emagrece, emagrece. Eu pensei que não ia mais modificar antes dele falar. Ia ficar só aquele circulozinho. Ah, pronto. Quando as pessoas perdem o membro, não fica aquele circulozinho. Então, como eles fazem para ficar o circulo? Aquele redondo embaixo? Então, tem a cirurgia que é feita, né? Quando retirar do membro, tem a cirurgia que é feita para ter um formatinho para colocar a prótese. Hum, agora entendi. E também a pessoa tem que ficar colocando faixa para a pele ir se moldando. É todo um trabalho, gente. E no começo dói muito a prótese. A pessoa tem que tomar remédio, antibiótico, é todo um processo. No caso da perna, a pessoa tem que fazer fisioterapia para aprender a andar com a perna. Tem que fazer... Tem um outro processo também que a pessoa tem que fazer para aprender a andar com a perna. É como aprender a andar de novo. Até se adaptar. Eu vi um vídeo que colocaram dois negócios no braço do homem, penduraram um negócio e fizeram ele correr na esteira com a prótese ajudando ele. É um processo longo, mas depois que a pessoa se adapta, ela tem vida normal. Só que a gente tem que... Por que que o livro traz isso para a gente? Porque tanto pode acontecer com a gente, como pode acontecer com um ente querido, como pode acontecer com um amigo nosso, como pode a gente ver alguém na rua e não fazer a pessoa se sentir mal assim, ó. Ficar olhando para a pessoa como se ela fosse um EP. A gente entende o processo... Exatamente, a gente entende o processo e aí a gente fica feliz porque a pessoa tem uma solução na vida dela. Certo? E o que que a gente vai fazer? A gente clica no link e volta. Continua a leitura. Daqui a pouco. Isso! O lanche, professor! A gente vai para o lanche e volta 14h40. Tá bom? Professor, agora é aula particular. É aula particular, sabe por quê, gente? Na segunda é feriado. Aí a galera pensou assim, gente, bora curtir a vida. Sexta! Sexta-feira! Até sexta-feira! Já que não tem quase ninguém, vamos ficar no intervalo até as três, né? Tá, eu vou dar só um pouquinho mais. Então, ao invés da gente fazer até 14h40, a gente faz 45. Tá bom, tchau. Até 14h45. Beijo!